Ele chegou ontem, já teve três, dois, tchau. Um, valeu. Bom, voltamos aqui no estádio Maracanã, cidade do Panamá, para o segundo tempo. E até aqui, Cooper Bagasso 5, Erecutivo Rúnior 2, Apita, Rude Ângela, começa o segundo tempo. Grupo A da Copa Panamá 2015, categoria bronze, jogaço de bola. Até aqui, que você acompanha pela AFIATV, afia.com.br, barra ao vivo. Você pode mandar o seu recado pelo chat, que nós estaremos registrando aqui na transmissão, tá bem? Mais uma vez, um grande abraço a todos que nos acompanham lá no saguão do Hotel Rio Plaza, aqui na cidade do Panamá, todas as delegações e todo o pessoal que está na Copa Panamá. Agora há pouco, quase que eu falei Copa Caribe aqui, mas tudo bem. Vem a equipe, tá perto, tá perto. Tenta vir a equipe do Erecutivo, mas corta a zaga do Cooper Bagasso. Chega por ali, para tirar de qualquer forma o Ramses, camisa número 2 da equipe do Erecutivo, arremesso manual no campo de ataque pelo lado esquerdo para a equipe brasileira. Já cobrado. Recebeu lá pelo lado esquerdo, camisa número 6, o Marcos Edu. Vem vindo a equipe do Erecutivo. Recebe ali Velasquez. Tenta avançar. Ligação na frente. Recebeu o Walter. Devolveu para o Farro. Tentou colocar na área, a bola espirrou. Aí foi emendar de primeira. O Velasquez, ela explodiu na defensiva do Cooper Bagasso. Arremesso manual que favorece o time panamém no campo de ataque. Já cobrado. Olha como chegou rasgando por ali o Zambone, zagueiro da equipe do Cooper Bagasso. Bola em contra-ataque. Na frente. Está livre pelo lado esquerdo. Vai avançando Ivan. Entrou na hora do cruzamento. Mandou direto pela linha de fundo. Tiro de meta que favorece o Erecutivo aqui no estádio Maracanã. Olha a bronca do Everton com alguma coisa. Está chamando atenção ali no meio. Mas, mais uma vez, José Carlos Kuyber, saiu livre um jogador do Cooper Bagasso, como tem sido o Tônica ao longo da partida. E vai continuar sendo, seu Léo Mendes. Porque está aberta, as porteiras estão abertas para o time do Cooper fazer mais gols. O Executivo tem a opção de atacar porque está levando 5, 5 a 2. Precisa fazer gol. Tentando fazer gol vai se abrir. Quem recebeu em liberdade agora foi o Nieves. Em liberdade, porém, impedido. Segundo a arbitragem, não está valendo mais nada. Posse de bola para a equipe do Cooper Bagasso aqui no Maracanã. O sol vai aparecendo pela primeira vez no dia. Pela primeira vez no dia, o sol aparece muito timidamente, mas aparece aqui na cidade do Panamá. Não choveu, não fez sol, ficou nublado o dia todo. Muito calor aqui. Essa aqui é uma região que fica muito próxima à linha do Equador. É uma região de clima próximo ao equatorial. Portanto, justifica muito calor que faz aqui no Panamá. E essa gente falava nos jogos anteriores, você estava junto aí, acompanhando a transmissão do Edmar e até o Rogério Donato comentava isso, que as equipes daqui, eles levam a vantagem em cima dos brasileiros quanto à resistência física. Só que perdem na qualidade técnica para os brasileiros também. Então aí fica um equilíbrio, né? Um tem mais gás e o outro tem mais técnica. E até aqui a técnica tem vencido. Não consegue dominar por ali o Walter pela equipe do Erecutivo. Chega para fazer o corte Kawashima para o time do Cooper Bagasso. Olha só agora ali o Paulo César. Chegou rasgando tudo. Ela ainda bateu no jogador panameño. Foi pela linha lateral. Arremesso. Que favorece o Cooper Bagasso aqui no Maracanã. Quatro minutos jogados deste segundo tempo. Cinco para o Cooper Bagasso. Dois para o time do Erecutivo. Olha só a finta do Paulão. E ele se apresentou para receber de volta. Mas quem se antecipou foi o Maciel. Vai entrando pelo lado direito para marcar o sexto. Gol! É de Maciel. O craque do jogo até aqui. É o sexto gol do Cooper Bagasso. O terceiro do camisa número 11 da equipe brasileira. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis para o Cooper Bagasso. Dois para o Erecutivo. O Rúnior. Olha o Maciel aí de novo, Caio. Mas olha a impressionante velocidade que impôs o Maciel nessa jogada. Não tinha como acompanhá-lo. Ele partiu atrás. Tocou a bola na frente. Chegou muito na frente. Teve uma tranquilidade para tocar a bola com os três dedos. Aquele chamado três dedos lá de fora do pé. A bola em curva. Tirou do goleiro. Fez um golaço. Ele se consagra cada vez mais como um jogador do jogo. Já praticamente definitivo. Fez três gols. Deu duas assistências. Mas também até mesmo da rodada, Léo. E vem o Erecutivo. Bola aberta pelo lado direito com o Ramses. Tentou o lançamento. Ela acabou batendo no Marcos Edu. Fica de... Olha só, rapaz. O que é isso? Tem um enrosco geral ali. Melhor para o time Panamanho. Panamanho. Vem pelo meio Velasquez. Bela bola. Na frente para o Farrô. Fez o corte à defensiva do Cooper. Mas ela volta ainda com o time Panamanho. Velasquez. Errou o chute. Ela foi direto pela linha de fundo, mas teve desvio. Escanteio que favorece a equipe Panamanha. Vai lutando. Principalmente esse camisa sete. Não sei se você concorda comigo, Caiber. É o principal jogador para mim dessa equipe do Erecutivo. Concordo sim. Ele tem qualidade, habilidade. É pequenininho, mas tem movimentação. Tem chute forte. Ele incomoda muito as águas, mas não tem a parceria adequada, né? Para poder dar continuidade a tudo aquilo que ele inicia e faz. Escanteio. Que vai ser cobrado pelo Walter. Camisa número 11. Levantamento de bola. Era para o Velasquez. Ajeitou de cabeça. Mais atrás para o Farrô. É falta. Falta que favorece o Erecutivo. E se fosse um passo a mais ali, seria a pênalti. Fechou. Foi praticamente um sanduíche ele que fizeram no jogador Panamanho. Se fosse um passinho a mais, seria a pênalti no momento que vai entrar o Ramiro. Camisa número 23 na equipe. Vai descansar. Será que é o Maciel que vai descansar? Porque olha, ele está aparentando um cansaço muito grande por aqui. Também o que ele está correndo é um negócio impressionante. Falta perigosa para o time Panamanho. Dá uma conferência ali para saber quem bate. É super, super perigosa. Está com cara de Walter ali para bater. Está o Escudeiro por ali também. Escudeiro é o número 4. O Walter já saiu. Mas quem bate é o Farrão. Bateu por cima. Tiro de meta que favorece o Cooper Bagaço. Agora sim vai entrando o Ramiro. E é o Maciel mesmo, hein? Não, não é o Maciel não. Quem vai sair? Me parece o Zamboni. Vamos ver se é o Zamboni mesmo quem está... ...indo descansar pela equipe. Na verdade é o Edu. É o Marcos Edu que está saindo para a entrada do Ramiro na equipe do Cooper Bagaço. Essas são as horas que os treinadores aproveitam. Seis a dois. É uma vitória dentro do campo, pelo menos até aqui já garantida. É difícil para a situação... Olha lá, vai lá. E ver a equipe do Erecutivo. O passe acabou não saindo de acordo que o jogador queria. Pode completar, Caimers. É difícil para o Erecutivo ele tentar buscar esse marcador, que são uma diferença de quatro gols. Então, resta ao treinador do Cooper Bagaço usar aquilo que ele tem ali fora. A gente viu que tem bastante gente no banco de reservas. Então ele vai trocar à medida do possível, economizar esses jogadores, porque é uma equipe que deve passar para a fase seguinte. E se conseguir passar, precisa ter uma reserva física, principalmente para aqueles jogadores considerados ícone. E um deles até mesmo o próprio Maciel. Você pode participar da transmissão, mandando seu recado no chat da AFIA TV. Assista o jogo, afia.com.br barra ao vivo. Mande seu recado que nós estaremos registrando aqui na transmissão. Arremesso lateral que favorece o time do Erecutivo. Já cobrado. Inversão para o lado direito. Lançamento na frente. Não tinha ninguém. Ela vai ficar tranquila para o goleirão Barijovic. Camisa número 25 do time Panamengo. Olha só, saiu jogando errado o Velasquez. Recuperou o Ramiro. Na dificuldade saiu de três marcadores. Condição legal lá no lado esquerdo do Ivan para a equipe do Cooper Bagasso. Aí ele acabou sendo desarmado. Recupera novamente a posse de bola. O time Panamengo. Olha só, no meio das canetas ali do Everton. O Farro conseguiu colocar a bola. Velasquez em velocidade para o Farro. Tentou a tabela de volta no calcanhar. Mas não deu certo. Recupera a equipe do Cooper Bagasso. Dez minutos e meio. Jogados deste segundo tempo aqui no Maracanã. No Maracanã Panamengo. Ele que tem esse nome em homenagem ao estádio brasileiro. Ao Maracanã. Ao grande Maracanã de muita história. Localizado no Rio de Janeiro. Walter. Inverteu o lado direito para o Nieves. Muito longa. Foi direto pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Cooper Bagasso. E o jogo até aqui no segundo tempo, meu caro José Carlos Caiba. Um pouco menos intenso do que o primeiro. Mas já tivemos um gol da mesma forma que foram os outros do time do Cooper Bagasso. O jogo perde grande parte do interesse. A medida que, principalmente do Cooper Bagasso. Porque ele tem um marcador tão avantajado que ele permite não ser mais veloz. Evitar as jogadas individuais. Muitos dribles para evitar lesão também. O desgaste físico. Um time que está ajeitadinho dentro do campo. Levou um susto inicial naquele 2x1. Depois se recuperou. E se adonou do jogo. Então é uma partida equilibrada. Com um time bastante superior. E que consegue fazer uma boa vitória. Numa belíssima apresentação. Grande abraço aqui. Pessoal acompanhando. Vem a equipe do Cooper Bagasso. Chegou por baixo. Fazendo o corte o Abdiel. Mas o Paulo Akira. O Amarilce. Deve ser André M. Está Andrém aqui. Mas deve ser André M. Não sei. Se puder mandar confirmando para a gente. Todos acompanhando e ligadinhos. na transmissão. De até aqui 6 para o Cooper Bagasso. 2 para a equipe do Erecutivo Júnior. É a Copa Panamá 2015. Para você na AFIATV. Olha a disputa por ali. E o Nieves acabou ganhando do Everton. Só que aí acabou o campo também. Tiro de meta que favorece o time brasileiro. O Estádio Maracanã localiza-se no bairro Chorrillo. El Chorrillo. Aqui no Panamá. É um bairro bastante populoso. Aqui na capital dos panameños. Tiro de meta já cobrado pelo Everton. Quer dizer. O Rudy Angela vai mandar voltar. Porque está em processo. Uma substituição no time do Cooper Bagasso. Vai vir a campo o camisa número 7 Marcelo. Marcelo vem a campo. Pelo time Alviazul do Brasil. Quem vai descansar um pouco por ali é o camisa número 10, o Lairton. Lançamento e velocidade para o Ramiro. Pode ser o sétimo gol. Ele acabou batendo fraco na bola. E ela passa direita do goleiro Mari Rovich. É tiro de meta para o time do Erecutivo. Aqui no Maracanã. José Carlos Kuyber. Se ele pega de jeito esse chute era o sétimo. É. Ele não precisava nem usar muita força ali. Porque era mais o toque, a qualidade. O goleiro estava bem fora do gol. Um toque por cobertura talvez fosse a melhor possibilidade. Ele tentou pelo chute. Chute desviado. Perdeu a oportunidade de mais um gol. E será assim, Léo, até o final do jogo. O time do Cooper atacando e buscando mais gols. Maciel. Abriu na direita. Está sozinho por ali. O Ivan tentou pegar de primeira e encobrir o goleirão. Só que saiu fraco, hein? Saiu fraco o chute. Ficou tranquila. A bola para o Mari Rovich. Vem Erecutivo. Farrou. Imprimiu velocidade. Fechou a porta na frente dele. Mas não conseguiram roubar. Vai entrando Nieves pelo lado direito. Foi travado na hora. Travado por ali. Pela zaga da equipe. Do Cooper Bagasso que sai jogando. Bola na frente. Era para o Ivan. Chegou o Bernal fazendo o corte. Mas ela volta com o Cooper Bagasso. Lançamento do Everton. Posição legal. Sai de cabeça ali na intermediária. O Mari Rovich. Agora dá a impressão que o Mari Rovich cansou dos erros da zaga. Foi lá e resolveu sair de cabeça. Resolveu a situação para o time Panamengo. E você viu que ele estava, né? Quase no grande círculo. Recebeu. Não. Está impedido. Quase no grande círculo do gramado. Já está tão ligado. Ele já joga agora na frente da sua meia lua da grande área. Na frente da meia lua da grande área. Por quê? Ele viu que todas as bolas são alçadas às costas da zaga. E como não tem cobertura, não tem líquido, porque o time do Iecutivo, ele simplesmente se desmanchou já há um bom tempo. E o goleiro, então, está se avivando porque não quer levar mais, né, Léo? É verdade. Quinze minutos. Meia dúzia para o Cooper Bagasso. Dois para o Iecutivo. Essa que é a categoria bronze da Copa Panamá 2015. Grupo A. Confirmando, mais uma vez, os resultados até aqui da competição nos jogos anteriores. União Guadalupana 0, Cooper 1, pela categoria Platinum. Plaça Amador 1, Aruan 3, pela categoria Gold. Orion 1, Jaraguá em Gemão 7. O outro jogo da categoria bronze pelo Grupo B. Arremesso manual já cobrado pelo time do Iecutivo. Está difícil chegar na bola. Quase que o Maciel roubou ali do Macri. O Macri teve uma dificuldade danada para chegar na bola ali, mas conseguiu ainda dividir e atrapalhar o atacante do time do Cooper Bagasso. Segue tocando bola a equipe panaminha. Abdiel. Abriu para o Ramses. Lançou na frente. Não tinha ninguém pelo lado direito. Ela vai ficar tranquila para o André. Apenas acompanhar a saída pela linha de fundo. É tiro de meta que favorece o Cooper Bagasso. Primeiro dia de competições da Copa Panamá 2015. Vou se acompanhando na Afia TV. Afia.com.br Barra ao vivo. Grande abraço para Dani Lopes. Parabenizando o Maciel. Falou que sabe o quanto se dedicou nos treinos e se preparou para este campeonato. Amei o coração. Deve ser esposa do Maciel. Está parabenizando, agradecendo o coração. Muito bonito. Realmente o Maciel se preparou demais para a competição e está mostrando o grande futebol. Vem a equipe do Erecutivo. Recebe ali no meio Abdiel. Pode pintar o cruzamento de bola na área. Pedalou por ali e acabou saindo com bola e tudo. O jogador do Erecutivo, o Rúnior. É tiro de meta que favorece o Cooper Bagasso aqui no Maracanã. 18 minutos, quase metade deste segundo tempo. Kyber, o jogo teve uma pequena queda agora, né? O jogo agora ficou sonolento. Porque quem ganha por 6x2, que é o caso do Cooper Bagasso, ele se desinteressou pelo jogo. O outro, que é o Erecutivo, ele não tem mais, ele não tem força para reagir. Então fica o jogo de um tentando e o outro não querendo mais. No caso, tentando o time do Panamã e não querendo mais o Cooper Bagasso, que já garantiu a vitória e a passagem e descansar um pouquinho para o próximo jogo. Então assim está por isso que o jogo ficou mais monótono. Vem o Erecutivo. Lançamento na frente. Tentou dominar no peito por ali o Farrou. A bola acabou escapando. Fica tranquila para o goleirão Maurício da equipe do Cooper Bagasso. Sai jogando com o Maciel. Maciel ajeitou de primeira. Olha só o passe do Marcelo de volta para o Maciel. Tenta ganhar da dobra da marcação. Chegou por baixo o Bernal fazendo o corte. Arremesso manual para a equipe do Cooper Bagasso. Você vê aí o Maciel. Já está cansado, mas também o que ele correu. Prepara o físico dele. Elogiável, como disse Dani Lopes. Agora há pouco em nosso chat. Vem o Erecutivo. Quem domina por ali é o Velasquez. Velasquez achou o escudeiro no círculo central. Girou. Tabelou com o Farrou. Novamente para o escudeiro. Velasquez. A bola escapou. Sobrou do lado direito com o Walter. Cruzou na área. Passou reto, 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 goleirão. Maurício do Cooper Bagasso. Ela voltou e a tentativa no chute de longe do Abdiel. Ela subiu e foi pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Cooper Bagasso. Mas quase ali que o Erecutivo chega. O goleirão Maurício tentou dar o tapa nela. Não conseguiu, Caiba. Ele furou no lance. O atacante não esperava. Mas é aquela coisa que tem no futebol, Léo. O atacante tem que estar sempre esperando. Ele tem que estar sempre atento. O jogador não acreditou. Poderia ter feito o gol na falha do goleiro. Momento bom do Erecutivo na partida. De primeira para o chute do Velasquez. Ela explodiu na defensiva. Quem ajeitou lá foi o Macri. O Macri curtindo uma de atacante. Everton tenta fazer o corte. Ganhou dele o Farrou. Sobra o chute. Que chute. Perigoso. Deu até impressão ali que o Maurício tinha dado um tapa na bola. Mas ela pegou curva. Saiu pelo seu lado direito. Tiro de meta que favorece o Cooper Bagasso. Vai chegando aos poucos. A equipe panameia. É aquilo que o Kyber comentava, né? A questão da temperatura. As equipes panameias mais acostumadas ao forte calor e à umidade presentes aqui no Panamá. É por isso que é bom, principalmente para brasileiros, procurar no primeiro tempo, se puder decidir, se tiver a competência, a capacidade e a possibilidade de fazer isso. Que faça, porque na segunda etapa terão mais problemas. Mas o Macri agora, ele pegou com o lado de fora do pé e perdeu uma boa situação de gol, aliás, das raras situações de gol para o time do IECUTIVO. 22 minutos, agora o Marcos Edu foi descansar pela equipe do Cooper Bagasso. Veio a campo o César, camisa número 2. Toque de bola da equipe panameia. Recebe Ramses. Ergue a cabeça. De perna à direita tenta lançar, mas lançou totalmente errado. O objetivo era o Velasquez. Deu de graça para o Zamboni que saiu jogando. De primeiro o Ramiro para o Maciel. Dominou, tentou levar o goleiro na trombada. Melhor para o atacante brasileiro. Ele tentou mais uma vez a finta em cima do goleirão. Não deu certo, tomou-lhe a dianteira o Barihovic. E saiu jogando pela equipe do IECUTIVO. Ele ameaçou reclamar ali com o Rudi Angela. O Rudi Angela só fez o sinal para ele. Levanta, vamos continuar com o jogo. Veio o IECUTIVO. Lançamento feito na frente. Sai do gol ali o Maurício e fica com ela. Quem estava na bola ali era o camisa número 19. O Nieves. Vem o Cooper Bagasso. Chegou para fazer o corte ao mar. O Marcelo tentava passar por ele. Marcelo, que é esse aí que você está vendo na tela. Camisa número 7. Tentou sair jogando. Corte feito pela equipe do IECUTIVO. Domínio no peito do Omar. Disputa no alto. E agora marcada uma carga ali do Ramiro, camisa número 23. Em cima do defensor panameño. Grande abraço, Tânia e Duda. Torcendo para o Cooper. Um forte abraço a todos vocês. Vem a equipe do Cooper, pressionando a defensiva ali. Pressionou o Ramesses. O Maciel foi lá e pressionou o Ramesses. O Ramesses se assustou e colocou pela linha lateral. Vem para a cobrança o César, camisa número 2. Essa turma do Cooper é muito participativa. É uma comunidade grande. E eles participam de praticamente todas as Copas. Estão aí, não sei se com duas, Cooper Bagasso. Em outro Cooper. Então é uma equipe que sempre vem as Copas organizadas pela APE. Cruzamento na área. Subiu de cabeça para fazer o corte, Omar. Ela ainda sobrou. Walter, ajeitou. Ganhou da marcação por ali o Velasquez. Ele é veloz. O baixinho é rápido. Encarou a marcação do Shimura. Levou. Ameaçou o chute. Chegou dobra de marcação. Devolveu para o escudeiro. Na hora, chegou por baixo o Zamboni fazendo o corte. Quase, quase, quase chega a equipe do Erecutivo. Que busca o seu terceiro gol. Vai tomando uma goleada de 6 a 2. 25 minutos deste segundo tempo. É a Copa Panamá 2015 na Áfia TV. Você também pode acompanhar tudo o que acontece no torneio. Acessando o Facebook da Áfia. Curta lá, curta a página. facebook.com.br Vem o Erecutivo. Quem domina por ali é Farrô. De primeira está impedido. Está impedido por ali o Walter. Camisa número 11 do time Panamengo. A equipe que é comandada pelo técnico Roberto e pelo seu assistente Armando. Imagina só, Leomêndes. Pegar um ataque com esse Velasquez jogando pelo lado direito. E com o Maciel pelo lado esquerdo. Meu Deus. Tanto faz. Dois jogadores de velocidade e habilidade. E não tem marcação para eles, né? Tanto para o Velasquez como para o Maciel. Olha, seria um time interessantíssimo. Olha lá. O goleirão realmente já virou praticamente um líbero ali. O Barihovic virou um líbero praticamente. O camisa número 25. O goleiro do Erecutivo. Que tenta vir para o ataque. Velasquez. Olha ele aí. Parou a bola. Achou o Farrô. O Farrô devolveu para a Valter. E percebe-se também. Daqui a pouco você fala, Caiba, porque vem no ataque Nieves. Foi desarmado. Ela ainda sobrou com o Macri. Tentou a tabela por ali, mas saiu tudo errado. Ela volta com o Cooper Bagasso. Não consegue dar prosseguimento aí o chute de longe. E a bola acabou ficando tranquilamente para o goleirão Maurício da equipe. Do Cooper Bagasso. Fica bem fácil observar que o time do Cooper não corre mais. Olha ali. Três, seis, oito jogadores praticamente caminhando a passos lentos. Cerca a distância. Não tem mais aquela preocupação de dar o abafa. O Maciel corre um pouquinho lá para tentar uma jogada e vai sair de novo para o contra-ataque. Vem a equipe do Cooper Bagasso. Maciel em velocidade. Dobrou a marcação para cima dele na hora de cruzar. Ele jogou em cima do defensor. Camisa número três, Orlando, da equipe do recrutivo. Escanteio para o Cooper Bagasso. Vem aí. De volta ao jogo. Mussolino pela equipe do Cooper. 6x2 para o time brasileiro. Olha lá. O Cooper tem um escanteio ao seu favor. Ninguém foi na bola. Não tem pressa de ir. É verdade. Totalmente. Eles se desligaram do jogo. E não tem a torcida do Cooper aí no Brasil. Não precisa correr mais mesmo. O jogo está 6x2. A vitória está garantida. Deve ter jogo amanhã também. Então, para que cansar? Descansa. Popa. O treinador faz as substituições para que alguns possam jogar. E sabe que se lá na frente alguns jogadores não poderão talvez entrar. Então volta agora. Vem para o cruzamento Everton. Capitão do Cooper Bagasso. Sai jogando curto com o Maciel. Como disse o Kyber, não tem pressa nenhuma. Cruzamento para o Ramiro. Ela foi direto pela linha de fundo. Eu falava agora há pouco, Kyber. Você pode perceber que, como a gente já comentado, o goleiro virou líbero ali praticamente para tentar resolver os problemas da defensiva. E está mostrando habilidade. É um goleiro que sabe jogar com os pés aquilo que se cobra muito, inclusive, no futebol moderno. Os jogadores profissionais de hoje. Esse goleiro sabe fazer isso bem, né? Nós temos um goleiro agora na seleção. Até dá para dizer os dois. Tanto o Alisson quanto o Marcelo Grói. Marcelo Grói está fora porque ele está lesionado. Ele perdeu a vaga. Com a lesão dele, o Dunga convocou o Alisson, que é um baita de um goleiro. Era reserva, ele é irmão do Muriel, era reserva do Muriel no Inter. E muita gente da base conhecia e dizia, olha que o Alisson entrar e não sai mais. Esse garoto, em um ano, ele passou a titular do Inter e goleiro da seleção brasileira. Vem o Erecutivo. Aliás, jogou ontem o Alisson, inclusive, titular da seleção contra a Argentina no empate. E um a um acompanhávamos no hotel, no saguão lá do Telão, no Telão existente no saguão do Hotel Rio Plaza. Jogão de bola ontem lá na Argentina. Mas olha a ascensão dele. É verdade. Ele saiu de reserva do irmão, do Muriel, em menos de um ano. Ele passou a titular do Inter e, nesse mesmo período, ele já está como titular na seleção brasileira. E é jovem, né? Me parece que tem 21. Muito jovem. Exatamente. Vem o time do Erecutivos. Quem domina por ali é Abdiel. Outra coisa também nesse time do Erecutivos. Poucas alterações ao longo da partida, hein? Manteve uma equipe, uma dorsal. E mudou pouco no decorrer do jogo, mostrando que não é por falta de opções, não. Parece que os jogadores realmente estão numa condição muito boa de partida. O que está chamando bastante a atenção dos panameños é o fator disciplina. E aquilo que o Rogério, nosso diretor máximo, aí pede sempre, Léo, é para que eles tenham esse espírito de participação. De serem amigos, de serem colegas. É claro que vão disputar e vão querer ser campeão. Mas, acima de tudo, respeitar o ser que está do outro lado. E isso os panameños estão fazendo com extrema eficiência. Exatamente. Everton. Tabelou por ali. Recebeu do Marcelo. Everton, preferiu o chute. Ela explodiu na defensiva do Erecutivo. Sai jogando. Intermediária defensiva. Velasquez. Olha o Velasquez. Se o escudeiro recebe e fica livre ali, poderia levar perigo. Mas recupera o Cooper Bagasso. 31 minutos. Vamos chegando próximo ao final do jogo, aqui no estádio Maracanã. Segue trocando passes. Sem pressa nenhuma, o Cooper Bagasso vence por 6 a 2. Inversão para o lado esquerdo. Batou no peito o Maciel. Devolveu ali para o Mussolino. Maciel novamente. Trocando passes com tranquilidade. O Cooper Bagasso, nesse momento. Daqui a pouco, mais um jogo. Vem Maciel. Passou como quis. Ficou frente a frente. Vai pintar o golaço. Golaço. Aço, aço. Maciel, camisa número 11. Driblou dois jogadores. Depois driblou o goleiro do Erecutivo. E entrou literalmente com bola e tudo. É o sétimo gol do Cooper Bagasso. E um golaço esplêndido aqui no Maracanã. Agora sete para o Cooper Bagasso. Dois para o Erecutivo Rúnior. Aos 32 minutos do segundo tempo. Maciel coroando uma exibição de gala, José Carlos Caimera. Poxa, mas que golaço fez o Maciel. Que jogada de habilidade. De velocidade. De imaginação do lance. Porque ele pensou em frações de segundo o que poderia fazer. Ele tocou a bola no meio dos dois zagueiros e saiu na frente. O goleiro saiu e ele driblou. E aí sem goleiro ele entrou com bola e tudo. Um golaço vai para a nossa planilha dos gols mais bonitos. Esse é sem dúvida um daqueles gols para a vinheta de TV Léo. Esse é o famoso gol antológico. É impressionante o amigo que está acompanhando pela Áfia TV. Viu? Impressionante. O que o Maciel fez. Ele saiu de uma marcação dupla. Com um drible. Partiu em velocidade. Desconsertou o goleiro Barihovich. E simplesmente entrou com bola e tudo. Porque ele foi caminhando até a linha do gol e passou correndo. Que golaço. Num lance como esse ele demonstrou várias virtudes. Em primeiro lugar a percepção do lance. Em segundo lugar a velocidade. Olha o time do Erecutivo. Pode fazer o terceiro. Para fora. Impressionante. Um gol perdido pelo Walter. Cara a cara com o Maurício. Ele disparou. E ela passou do seu lado esquerdo. O jogo pegou fogo nesse final. Primeiro temos esse golaço do Maciel. Agora quase que o Erecutivo faz o seu terceiro gol. E vem o Koper bagaço de novo. Em velocidade. Pode pintar o gol com ela. O Cleiton driblou. Passou. Bateu na trave. Que pena. Que pena. Que pena. Que pena. O gol perdido agora pela equipe do Koper bagaço. Com o camisa número 16 Alexandre. Mas olha Léo. Que belo jogo. Que maravilha. Que espetáculo. Nós estamos assistindo esses dois times. Mesmo que esteja perdendo por 7 a 2. A equipe do Erecutivo. Mas ele faz o enfrentamento. E não tem medo. Mesmo que leve gol. Está levando 7 já. Mas ele não abre mão de atacar. Ele busca fazer os seus gols. Já tem perdido gols dentro do jogo. E teve a oportunidade do contra-ataque. Que o Koper foi de novo lá. Perdeu um gol também. Então um jogo maravilhoso. Nesse dia de estreia da Copa Panamá. E é o jogo até aqui com o maior número de gols. Já são 9 gols. Superando o jogo anterior. Que teve vitória de 7 a 1. Da equipe do Jaraguá em Gemon. Sobre o Orion. Já são 9 gols. Esse 7 a 2 aqui do Koper bagaço. Para cima do Erecutivo. 35. Vamos se aproximando do final do jogo. E outra arbitragem excelente do Rudi Ângela. Não tem nem o que falar. Quando eu falo de arbitragem. Eu gosto de dizer assim. Se os jogadores quiserem jogar. E deixar que o árbitro apite. Talvez tenhamos uma arbitragem nota 10. Agora se os jogadores entram para complicar. Para bagunçar. E para encrencar com o juiz. Nenhum juiz consegue segurar. Partiu em velocidade o Cleiton. Pelo lado esquerdo. O goleiro saiu do gol. Ele inverteu. Está livre. Mas está impedido o Ramiro. Está livre. Mas está impedido. Imediatamente. Subiu a bandeira. A Rudi Ângela confirma. No momento que vai voltar o Ivan. Na equipe do Koper bagaço. O Ramiro vai embora. 7 a 2 Koper bagaço. Mas o nosso internauta. Ele pode observar. É bem explícita a atuação do goleiro. O goleiro do Erecutivo. É o Farlane? É o Baricovich. Ah o Baricovich. Desde o início do jogo. Ele está apavorado nesse segundo tempo. Agora ele não sabia se ia no outro. Se ele saía. Se ele ficava. Porque está difícil mesmo. A zaga não consegue mais ter o comportamento de segurar os jogadores do time do Koper bagaço há bastante tempo. E por isso o desespero dele. Ele bota a mão na cintura e fica preocupado. Daqui a pouco pode levar mais gol. Mas é um jogo sem dúvida alguma que encheu os olhos. Encheu os olhos. Olha uma coisa que você comentava agora há pouco. E não vale apenas para essa partida. Mas até aqui no torneio em si. Aquilo que o Rogério falava na apresentação ontem. Inclusive no congresso técnico. Que é a lealdade e a integração dos povos. É impressionante como isso está sendo bem feito aqui na Copa Panamá. E vem a equipe do Koper. E vem a tentativa de cruzamento do César. Mas é bem isso mesmo. Não apenas nesse jogo. Mas em todos até aqui. Os jogadores têm que jogar. O árbitro tem que apitar. A gente sabe que até no futebol profissional não é assim. Mas a gente aqui pelo menos está vendo isso. E tem visto isso constantemente nas Copas organizadas pela AF. Um negócio bacana. Um negócio muito legal. Mas acima de tudo. O respeito pelo adversário. Que a gente sabe. Deve existir em alguns momentos quase impossível. Mas deve existir. E aqui está um exemplo maior. Domina ali no meio. Tentou aplicar o famoso chapéu invertido por ali. O Marcelo não conseguiu. Fica com ela a equipe do Erecutivos. Não gostou muito ali o Macri não. Tomou a frente dele. O Farrou. Deixou para o Velasquez. Que bateu na saída do goleiro. E aí o Maurício pulou na bola. Fechou muito bem. O ângulo conseguiu fazer a defesa. E a bola nem escapou. 38 minutos. Tentou ali o passe pelo alto. Vindo do alto aliás. O camisa número 11. E o Walter da equipe do Erecutivos. E agora é derrubado por ali o Velasquez. Falta. Que favorece o time panameño. Daqui a pouco o Ismael no time do Erecutivos Junior. Como eu já disse, o Erecutivo já foi profissional. Jogou a Liga Panameia Principal apenas uma vez. Em 1996, 97. Temporada 96, 97. Tão logo subiu. Foi rebaixado. Hoje não disputa mais. Campeonatos profissionais. Apenas campeonatos amadores. Mas isso não acontece só aqui no Panamá não. No Brasil nós temos exemplos. No Rio Grande do Sul a gente sabe que vive lá. Tem mais exemplos. Então não é exclusividade aqui do time do Erecutivo Junior. Isso acontece em toda parte do mundo. Volta para o jogo o Marcos Edu na equipe do Cooper. Vai autorizar o Rudy Angela, árbitro de Aruba, a cobrança de falta. Quem está preparado ali é o Macri. Camisa número 16. Preferiu fazer um levantamento na frente para o Nieves. Quem ganhou foi o Velasquez. Bateu para fora. O que está desperdiçando de gol também esse time do Erecutivo. Já poderia estar tranquilamente um 7x4 aí. O Velasquez se tem o aproveitamento que tem o Maciel. Esse jogo está duro. Está 7x6, 7x5. Porque ele teve bastante situações. Agora não deixa de ser o melhor jogador do time do Erecutivo. Ergue os braços, Rudy Angela. Termina o jogo. E que jogo de bola. E que atuação do Maciel do Cooper Magaço. 7 para o Cooper Magaço. 2 para o Erecutivo Junior. Final de jogo é a Copa Panamá 2015 para você na Afia TV. Daqui a pouco tem mais uma partida. Deportivo Pífia contra Aços Granjo. Voltamos já já. Afia TV na Copa Panamá 2015. Um beijão.